Olá, ouvintes da 94FM. Estamos aqui no quartel da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar, onde a Polícia Militar aqui de Nanuque efetua a apreensão de uma quadrilha conhecida como Quadrilha do Sapatinho. Tivemos informações também que essa quadrilha atuava aqui no Vale do Jequitinhonha, também aqui próximo à cidade de Nanuque, no Espírito Santo. A nossa equipe de reportagem vai agora trazer detalhes de como tudo aconteceu nessa apreensão. Informações também de que armas, munições e drogas foram encontrados. Inicialmente recebemos uma denúncia anônima via 181 de indivíduos em atitude suspeita numa estrada que sai de Nanuque. Mediante a notícia Crímenes, nós iniciamos uma operação para averiguar os fatos. E no primeiro momento foi o sargento Bredoff que iniciou essa averiguação e ele vai poder contar um pouco esse início. Depois, posteriormente, o início da operação foram acionados a equipe tática e demos continuidade à operação. Então, o sargento Bredoff vai contar essa parte inicial de como foi. E mediante essa notícia do sargento Bredoff, nós iniciamos essa operação, onde descobrimos que, na realidade, se tratava de um assalto visando o conhecido sapatinho, onde sequestram o gerente do banco para, posteriormente, assaltar o banco. Então, recebemos essa notícia e, mediante apuração dos fatos, fomos ligando os acontecimentos e logramos êxito em encontrar em uma casa indivíduos armados apreendemos armas, drogas, e eles visavam essa prática do sapatinho. E durante também o transcorrer dos fatos, nós também descobrimos que dois deles participaram do envolvimento dos últimos homicídios que ocorreram no mês de dezembro em Nanuque. Aqueles homicídios que chocou a sociedade aqui. Então, dois deles estão envolvidos nesses homicídios, já vai ser relatado também. E o sargento Braddock agora vai relatar como foi esse início aí que ele deu combate esses dois indivíduos que estavam na região do... Da estrada que liga Nanuque e a Vila Gabriel Passos, né? Isso, a gente está ainda no início aí dos apurados fatos, demora um pouco, mas o que tínhamos era o sequestro de um gerente do banco para, posterior, adentramento ao banco e aquele assalto conhecido como sapatinho. Então, isso aí conseguimos desarticular, era uma quadrilha, como conseguimos apurar, era uma quadrilha que já vinha atuando há tempo, né? Como o último em Taubim, teve um araço aí. Então, essa quadrilha toda, ela vem de João Molevarde, né? A princípio, são quatro indivíduos que vieram de João Molevarde e tem outros de Nanuque, né? Que vinham na prática do conhecido sapatinho. Então, com isso aí conseguimos desarticular essa quadrilha do sapatinho, conseguimos aí evitar também, é um crime, esse tipo de crime que é um pouco aí que choca a sociedade, né? E o sargento agora vai contar como foi que ele encontrou esses dois indivíduos e como foi nesse primeiro combate ao crime. Então, a minha equipe, né? A equipe do sargento Bredolfo, com mais dois militares aqui da companhia, após receber as informações desses indivíduos na estrada que ele ganhou no Cavaleiro Gabriel Passos, a gente se deslocou até lá para poder fazer esse primeiro combate. Aí, encontramos dois indivíduos com as características deles lá, né? Passada pela informação que chegou aqui na companhia. Procedemos à abordagem e durante a abordagem, a gente constatou lá na Corte de Conselho Policial que eles estavam querendo cometer um roubo na estrada, roubo de veículo, visando esse crime maior que seria esse golpe da instituição bancária. Aí, nós deslocamos com os dois indivíduos aqui para a companhia. Aí, foi montada essa operação maior ainda para poder estar indo em dois alvos aqui, um na rua Ubar e um na rua Zé Fernandes. Todos eles ligados a essa quadrilha aqui para poder estar aplicando esse golpe sapatinho aqui na região. Aí, vai encaminhar para a delegacia e a polícia judiciária vai tomar as providências deles lá, né? Que cabe a uma investigação maior, a parte técnica, né? A gente está caminhando para a delegacia e a ocorrência já? Com certeza. Após o recebimento das informações do sargento da equipe, o sargento Brício, foi montada a operação policial em duas residências a princípio, uma na rua Ubar. Ao chegarmos ao local, as equipes de tático móvel, fizemos o cerco. E, assim que o cerco foi montado, percebemos os indivíduos armados dentro da residência, esses que evadiram o sentido às margens do rio Mucuri, inclusive portando armas, tipo pistola e revólver. Em dado momento, eles resistiram e, em seguida, pularam no rio. De imediato, um foi alcançado e contido, outro foi preso mais à frente e realizada a apreensão de armas de fogo, munições, carregadores. Em outra residência, também levantada através do primeiro combate da equipe sargento Brício, foram localizadas drogas e mais alguns indivíduos. Então, após a prisão desses indivíduos, eles serão encaminhados à polícia civil, né? Para posterior providências. E também queria agradecer aí ao delegado Luizinho, ele participou da operação com a gente, né? Ele se prontificou a estar fazendo flagrante, recebendo essa ocorrência aí, apesar de estar aí desde cedo trabalhando. Contamos com o apoio também da polícia civil na participação dessa ocorrência. Então, agradecer aí também ao delegado Luizinho e polícia civil. Legenda Adriana Zanotto